Doença Periodontal 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 De repente, ele está sendo mal orientado ou há muitos anos não vai a um profissional, não tem esse diagnóstico. Então, o acúmulo da placa que forma o tártaro, acaba atuando como aquela parede retentiva e selecionando micro-organismos que já existentes, ele passa a selecionar micro-organismos que, anaeróbios no caso, que são mais agressivos e levam a essa... O organismo tenta se defender daquilo, né? Gera o processo inflamatório ao redor do elemento dentário e a perda óssea. Tá, então o que eu entendi é que é uma doença basicamente comportamental, mas que alguns indivíduos, se adotar o comportamento, são mais suscetíveis que outros. Exato. Ou seja, não é todo indivíduo que vai ter doença periodontal. Não, não é todo indivíduo. Aquele indivíduo que tem bons hábitos, né? E esteja saudável, né? Porque pacientes que não são saudáveis, por exemplo, pacientes diabéticos, né? São pacientes mais suscetíveis. Pacientes quando é HIV, imunodeprimido, né? O sistema imunológico não funciona de forma adequada. Então são mais suscetíveis à infecção. Por exemplo, a mulher grávida, né? Essa fase hormonal, essa mudança hormonal dela vai facilitar o que ela tem. Pode tornar essa pessoa mais suscetível. Exatamente. Tá, fora isso, qual é o outro comportamento que o indivíduo pode ter? Agora, para estar suscetível, tem que ter a presença desses micro-organismos, né? Que vão causar esse problema. O paciente, com certeza, ele tem dificuldade de higiene. Certo, então, quer dizer, o que une todos os doentes em comum é a falta de higiene. Exatamente. O comportamento de higiene, limpeza, uso do fio dental. Sem dúvida nenhuma. Escovação diária. Falta do fio dental faz, sem dúvida nenhuma, esse paciente ser mais suscetível a esse tipo de infecção. Essa doença, a periodontite ou a doença periodontal, ela pode promover alguma outra morbidade ou comorbidade? Pode, pode. Você diz em relação aos diabéticos. Pode promover outras doenças, ou seja, ela pode... Gastrite. A gastrite é uma doença, então, que pode advir de uma doença periodontal? Pode, pode. Está aprovado recentemente, estudos provam... É, por quê? Que a gastrite, a úlcera, é provocada pela bactéria e que está presente na cavidade oral. Não vou entrar em detalhes... A bactéria seria o H. pylori, o helicobacter pylori? Seria, seria. Ele está presente na doença periodontal? Está. Pacientes que têm doença periodontal e gastrite têm toda uma relação... Existe essa relação, então, do doente periodontal pode perpetuar uma gastrite, ou seja, pode se reinfectar? Pode, pode. E dificultando até, muitas vezes, o tratamento... Entendi. Né? Do indivíduo no médico. Quer dizer, que há que se atentar, que esse indivíduo que tem uma gastrite recorrente tem que procurar um dentista e, eventualmente, o foco pode estar dentro da boca. Exatamente. É isso? É. Tá, então, qual o comportamento que o indivíduo tem que ter para evitar isso tudo? No final das contas, eu quero que você me diga isso. Eu acho que o profissional, cabe ao profissional fazer o diagnóstico, né, o paciente, o tratamento, existe tratamento para controle e intervenção dessa doença, né, e a partir disso, assim, diminuir a reincidência de novos problemas até de saúde, né, relacionado a uma série de fatores. Mas como é que trata a doença periodontal, assim? O tratamento, basicamente, é feito de acordo... Algumas escolas vão usar o antibiótico, depende de cada indivíduo, de cada paciente sentado na cadeira, né? Cada um responde, depende do sistema imunológico, da resposta imunológica daquele paciente. Cada caso é um caso, claro, né? Cada caso é um caso. Mas em geral... O tratamento em si é baseado em... de uma forma que elimine essas bactérias da boca, né? Seria raspagem, seria cirurgia periodontal, a raspagem sub-gendival, uma profilaxia adequada, a periocidade daquele paciente no consultório. E, basicamente, a mudança de comportamento. A mudança de comportamento. E se manter com a... Não. Com a precariedade na higiene, né? Exato. A mudança de comportamento é fundamental. O fumante tem mais suscetibilidade à doença periodontal? Muita. Por quê? Muita. O fumo, ele altera todo... O fumo, por si só, já faz um mal enorme, né? E o paciente fumante, a gente sabe que aquele fumante de muitos anos fatalmente tem doença periodontal. Existe uma ligação e ele atua como cofator. Entendi. Vai piorar a infecção. O que pode acontecer de mais grave? Qual é o... Até em termos... Numa doença periodontal? Até em termos... Falando, voltando ao assunto sobre o fumante. Até em termos de resposta ao tratamento, o paciente fumante é bem mais demorado. É mais refratário o tratamento. Muito. Tá, mas o que pode acontecer de pior no indivíduo que tem a doença periodontal e não trata direito? Tá, de pior eu acredito até os pacientes que são cardiopatas, né? Com problema cardíaco. Eles podem vir a ter uma endocardite bacteriana associada. Endocardite bacteriana. Ótimo. Pacientes cardiopatas também. Pacientes cardiopatas sentados na cadeira do dentista, esses são suscetíveis à infecção. Qualquer intervenção cirúrgica, tratamento, deve-se fazer uma antibiótica terapia profilática. Certo. O periodontista é um indivíduo que muitas vezes reabilita com os implantes dentários, né? É, surgiu, os implantes surgiram a partir de muitos estudos em relação à periodontia. Certo. Tá, é uma nova especialidade de endodontologia para reabilitar o paciente. O paciente que tem doença periodontal é contraindicado a fazer implante. Certo, então o que acontece? Qualquer o tratamento. Uma periodontite crônica pode fazer o indivíduo perder o elemento, ou seja, perder o dente. Pode. E aí muitas vezes você indica um implante, uma prática do implante. Exato, se a doença estiver controlada, ele tem indicação para fazer implante. Quer dizer que antes disso, então, ou seja, você perde o dente, você tem que curar essa infecção. Não, porque essa mesma infecção pode dar ao redor do implante. Quer dizer, então não adianta você botar o implante simplesmente. É, não, não adianta. Se você não mudar o comportamento, você vai ter a doença. Se não fizer o tratamento, não mudar o comportamento. A doença pode recorrer, ou seja, pode retornar e acometer o implante também. Vai, sem dúvida nenhuma. E não pode ser feito trabalho protético sobre aquele elemento dentário, porque, na verdade, é a base. Entendi. Você não vai usar uma base que esteja deficiente para reabilitar aquele paciente. Você vai piorar o quadro. Ou seja, o recado, então, é a atenção na higiene, nos cuidados com a saúde da boca. Exatamente. Uma saúde levando para si a saúde geral do paciente. Eu acho que tem uma frasinha que é bonitinha, que é, saúde vê na boca o caminho para entrar na gente. Fantástica essa frase. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigada, doutor Luiz. Quem sabe até uma próxima vez, nos veremos. A gente vai ficando por aqui com WTN Saúde. Semana que vem tem mais. Não esqueça dos extras e dos links também. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho